Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos retornando com mais um vídeo aqui no sábado, sábado dia 21. Então vamos lá, primeira questão, professor, com relação ao uniforme do vigilante, é obrigatório vestir o uniforme antes de bater o ponto ou depois de assumir o serviço? Gente, ó, o uniforme do vigilante, claro que ele não pode sair de casa já todo completamente fardado, não pode, é a calça e o coturno, mas assim que chegar na empresa, ó, ele vai bater o ponto e depois trocar o uniforme. E no final do serviço, ele primeiro, ó, troca de uniforme e por último bate o ponto, é o inverso da entrada, viu meu irmãozinho? Pegou a visão, pegou a visão, no início você bate antes de vestir o uniforme e na saída você bate o ponto depois que você trocar o uniforme, viu meu irmãozinho? Vamos aqui a segunda questão, professor, qual a diferença entre desvio de função e acúmulo de função? Gente, essa é uma pergunta recorrente, já respondi aqui por diversas vezes, mas em respeito aqui ao vigilante, vamos respondê-la. Ó, desvio de função, fui contratado como vigilante e no serviço, eu faço serviço de motorista, eu não faço serviço de vigilante, isso é um desvio. Fui contratado para uma coisa e estou fazendo outra. Agora, o que é acúmulo de função? Fui contratado como vigilante, mas eu sou balanceiro, eu sou porteiro, viu meu irmão? Eu sou brigadista, eu sou tudo na empresa. Então, isso é acúmulo de função. Além de vigilante, eu faço todas essas atividades. Isso é acúmulo. No desvio, eu fui contratado para uma coisa e faço outra. No acúmulo, além da minha função que eu fui contratado, eu também faço outras funções. Eu tenho um acúmulo de funções, além da minha que eu fui contratado. Pegou a visão, meu irmãozinho? Agora, terceira questão. Professor, fiquei de licença médica cinco dias e quando apresentei a licença, o supervisor disse que não aceitava a licença, pois a empresa tem um prazo de 48 horas. Você ficou cinco dias. Tinha que apresentar a licença em 48 horas. Gente, olha, aí é uma pergunta top, viu meu irmãozinho? Não existe legislação para apresentação de licença médica. Não existe legislação. Agora, se tiver na sua convenção, tem que ser obedecida a convenção. Ela diz lá o prazo para apresentar a licença médica à empresa. Ó, se não tiver na convenção coletiva, aí vai viger o contrato de trabalho. No contrato de trabalho, tem dizendo, ó, ele deverá apresentar a licença médica no prazo de 48 horas. Ó, não tem legislação, entendeu? Para nortear isso aí. Não tem na convenção. Então, o que vige é o prazo da empresa. Mas, se não tiver na convenção, é que você tem que obedecer os regulamentos da empresa. Viu, meu irmãozinho? Lá tem dizendo o prazo. E você é informado quando você vai ser admitido. Viu, meu irmãozinho? Então, se liga aí. Se tiver na convenção, é o prazo da convenção. Mas não existe legislação, viu? Se a empresa também não tiver regulamento, meu irmão, aí não pode exigir isso de você. Viu, meu colega vigilante? Quarta questão. Professor, trabalho em escala 12 por 36, de segunda a sábado. O supervisor me colocou para tirar as férias de outro vigilante. A empresa me paga por fora. Ele trabalha de segunda a sábado, no turno, 12 a 36. Misericórdia. Entendeu, meu irmãozinho? A empresa me paga por fora. Está certo isso, professor? Não, meu irmãozinho. Isso cabe até danos morais, meu irmão. Quando você botar na justiça, o juiz vai desconsiderar esse regime de 12 por 36 e vai dizer que você trabalha 8 horas. As outras 4, é tudo hora extra, meu irmão. Aí você vai encher o bolso, que a empresa parece que não tem recursos humanos. Pagamento por fora não existe, não, meu irmão. Entendeu? Vigilante, pagando, recebendo hora extra por fora. Isso não existe, meu irmão. Tem que estar tudo no seu contra-cheque, meu irmãozinho. Isso é um absurdo, viu, meu irmão? A empresa não tem recursos humanos. É demais, viu, meu irmão? Cabe horas, danos morais e o pagamento de horas extras, viu? Porque na justiça trabalha o juiz vai desconsiderar 12 por 36 ou o regime. Você tem que ter 36 horas de folga, meu irmãozinho. Não é para trabalhar, não. Não é para tirar férias de ninguém, não. Você é doidice da empresa. E vai sofrer, viu? Quinta questão. Professor, sou vigilante e na eleição estarei trabalhando. O que faço para votar? Tenho direito a sair para votar? Ó, além de você ter direito no dia que você estiver trabalhando e for eleição em outubro, né? Então, você tem direito. As horas que você passou na fila, ela não pode descontar de você, não. Entendeu? É você, é mesário também. Mesário trabalhou dois dias, tem direito a quatro dias e não pode descontar essas horas, não. Entendeu? Botar no banco de hora negativo, não. Porque o mesário faltou. Isso não existe. E você pode sair, sim, viu? A empresa tem que mandar um ficar no seu lugar para você votar, exercer a sua cidadania. E essas horas não é para você pagar depois, não. Entendeu, meu irmão? É compensar essas horas, não. Não, negativo. É um direito que você tem de votar, garantido pela Constituição Federal. Viu, meu irmãozinho? Sexta questão. Sexta questão. Professor, fiz uma tatuagem em meu braço direito. O supervisor viu e falou que a empresa não aceita. E a partir daí, o supervisor fica me trocando de posto. Está certo isso, professor? Está errado. Está errado, viu? Não pode haver discriminação porque você tem tatuagem, não, meu irmão. Isso cabe danos morais. Consiga provar que essa mudança de posto no seu imóvel vigiado, hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está no hospital, amanhã está na escola. Entendeu? É por perseguição, porque você fez uma tatuagem. E a empresa tem uma cultura que não aceita tatuagem. Isso é discriminação. Cabe danos morais. Viu, meu irmãozinho? Tem nada disso na lei. Sétima questão. Professor, entrarei de férias em outubro. Ó, setembro, outubro. Posso ver? E o supervisor me informou que a empresa vai fracionar minhas férias. Vai me dar em três períodos. Eu não quero isso, professor, pois vou visitar meus pais em outro município. O fracionamento é obrigatório? A resposta é não. Mostra esse vídeo ao supervisor. A resposta é não. É só se o vigilante aceitar. Empresa nenhuma pode fracionar férias do trabalhador, se o vigilante não autorizar. Viu, meu irmão? Isso está no artigo 134 da CLT. Mostra esse vídeo ao seu supervisor e peça para ele acessar a CLT em seu artigo 134. Para ele não ficar dizendo bobagem, que a empresa, você é obrigatório aceitar o fracionamento das férias. Não é não. Suas férias têm que ser de 30 dias. Se interessar a você, aí você aceita. Se não interessar, não aceita e tire 30 dias de férias. Oitava questão. Professor, a periculosidade que recebo é proporcional aos dias trabalhados. Não pode não, meu irmão. O supervisor disse que quando eu estou de folga, não tenho direito à periculosidade, pois não corro perigo. Meu Deus do céu. Meu irmão vigilante tem direito a 30% de periculosidade. Armado e desarmado. Não é proporcional, não. Ela tem que ser integral, meu irmão. Isso é um absurdo. Mostra esse vídeo a ele. Viu, meu irmãozinho? Pelo amor de Jesus, é periculosidade proporcional para o vigilante. Não. Ah, ele está em casa e não está exposto a perigo. Meu irmão. Ela tem que ser integral. Isso é o que diz a legislação. Não tem nada disso. Viu, supervisor? Você está errado. Nona questão. Professor, fui acometido de uma doença e fui afastado. Passei seis meses recebendo benefícios do INSS. Quando voltei, observei que o depósito do meu FGTS, a empresa não fez. Está certo isso, professor? Certíssimo, meu irmão. Você foi acometido de uma doença comum. O vigilante ficou doente. A empresa é obrigada a depositar o FGTS? Não. Você está recebendo o benefício do INSS, meu irmão. Tem uma lei, lei 8.036 de 1990, no seu artigo 15, parágrafo 5º. E ela diz lá, viu, meu irmão? Só com o código B91, que é o código acidentário. Só em caso de acidente. Viu, meu irmãozinho? Então, você não tem direito, não, ao FGTS, porque você foi acometido de uma doença comum. E a lei 8.036 de 1990, diz que só é para ser depositado o FGTS, se for o código B91 do INSS, que é o código acidentário. Viu, meu irmãozinho? Gente, termino aqui nove questões. Agradeço a todos os vigilantes. Um abração, meu irmãozinho aí de Irã Vito, do Rio Grande do Norte, que é uma pessoa que conhece demais segurança privada. Um abraço aí, meu irmãozinho Juraci, Amarça, Fabrício. Viu? Nossos diretores sindicais aqui. Carlão Barreto, menininho. Viu? Genios. Nosso presidente Reginaldo. Grande abraço a todos. Que Jesus abençoe a família de todos os vigilantes do universo. Obrigado, irmãos.